Um jovem de 18 anos matou o pai e a madrasta em um bar em Campina Grande Logo depois ele se entregou à polícia e alegou que matou o casal por conta da separação de seus pais Uma agência bancária foi atacada em esperança nessa noite de domingo Os bandidos entraram pela parte de trás da agência e levaram o cofre A polícia não quis informar qual foi a quantidade levada pelos bandidos e agora segue em busca deles E o domingo foi de fortes emoções aqui na Paraíba por conta da apresentação No The Voice Kids das três paraibanas Eliminada na disputa depois de um empate com Thalita Cipriano A paraibana Maria Iohana voltou para a competição Segundo a Globo, o motivo da mudança foi uma contagem de votos que antes não tinha considerado as casas decimais Com o novo cálculo, Maria voltou para a disputa e agora concorre na última fase com os outros participantes Inclusive com a paraibana Eduarda Brasil A decisão acontece no próximo domingo Para você ficar por dentro dessas e de outras notícias É só acessar o portal SPB Música 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 Música